Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a quarta temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esquece de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Oi gente, meu nome é Bárbara e eu moro em Ottawa, na capital do Canadá. Eu estou aqui em Ottawa desde 2017 e eu vim pra fazer o meu mestrado. Eu estudei no Canadá antes também, eu fiz o meu college, que é como se fosse um ensino técnico, né, um curso de dois anos em Toronto. E fiz o meu mestrado em jornalismo e terminei em 2019. Aí gente, vocês talvez estão pensando assim, nossa, essa menina deve ser rica, né, porque realmente estudar fora e morar fora é um sonho que muitas vezes a gente pensa que é impossível pra quem não tem dinheiro. Mas, hoje eu vou compartilhar com vocês a história de como eu consegui a minha bolsa integral pra fazer o college. Quem quiser saber mais, eu e a Thais, a minha irmã, a gente tem um canal em que a gente compartilha a nossa vida e nossa experiência de ter estudado fora. Mas, hoje eu escolhi focar nessa bolsa do college porque tem tudo de tudo nessa história, gente. Tem um pouquinho de au pair, um au pair meio informal, tem confusão de visto, tem coisa de milagre, tem história pra chorar, pra rir, pra começar um pouquinho. Explicando essa história aí, em 2007 eu tinha me formado e eu tinha sempre muita vontade, o meu foco, eu tinha vindo pro Canadá pra estudar inglês, porque uma tia minha mora em Toronto, então, tipo assim, meu sonho era estudar fora. Eu queria muito estudar fora, eu queria fazer o mestrado, inicialmente, fazer mestrado. Aí eu comecei a aplicar, né, aplicar aquele salário de fazer inscrição pro mestrado. E, por coincidência, naquela, entre esse período em que eu tava esperando, uma professora minha de faculdade me falou assim, Ô, Bárbara, tem um amigo meu que ele é brasileiro, a mulher dele é canadense, eles moram em Toronto, por coincidência, porque minha tia mora em Toronto. E ele tá precisando de uma babá. Eu lembrei de você e tal, eu falei, gente, como assim, né? Só uma pausa aqui em parênteses. É muito importante a gente prestar atenção nas nossas decisões e a gente, tipo assim, tentar ver se o barco que a gente tá entrando não é meio furado. Mas, enfim, fui encontrar com ele, ele tava no Brasil e tal, e ele combinou comigo o seguinte. Olha, como você ainda tá esperando a sua resposta, por que que você não vai ficar com a gente seis meses, que ia dar certinho. Que quando as aulas começam em setembro, então você fica com a gente. Ele combinou comigo que ele ia me pagar o mesmo tanto que eu recebia no Brasil, e eu ia morar com eles, então eu não gostaria com acomodação nem alimentação. Aí, gente, parecia a maior maravilha, né? Mas, assim, mal sabia eu que, na verdade, o salário que eu tava ganhando por mês, mesmo com a moradia, tipo assim, nunca quero que uma babá ganharia no Canadá. Mas, né, gente, quis aproveitar aquela oportunidade, assim, você confia muito nas pessoas e tal. E aí eu fui, eu fui pra ficar seis meses com eles. Mas o que que aconteceu? A esposa dele era canadense, era uma gracinha, mas ele, ele se mostrou uma pessoa, assim, muito diferente, sabe? Do que, do que eu imaginava que ia ser. E nesse meio tempo, eu tava lá esperando a minha resposta do mestrado. E aí eu fui, fiquei lá na casa e tal, com os meninos. E, gente, uma coisa que eu acho importante é que, assim, pra mim aquilo tudo era um período que eu sei que não ia durar muito. Mas, às vezes, a gente acaba se sentindo assim, ai, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Tô trabalhando com uma coisa que não tem nada a ver com a minha área e tal. E é só pra falar que, às vezes, quando a gente se propõe a ir por um outro país, às vezes a gente vai ter que fazer coisas para um sonho maior. Eu acho que o pai, apesar da gente ter combinado um horário certinho de trabalho, que eu trabalharia de sete da manhã às quatro da tarde, que é quando ele chegava, eu acho que ele esperava que eu fosse ficar por conta. Porque, o que que aconteceu? No início, tava tudo bem. Só que aí eu comecei a ver que se eu ficasse em casa no fim de semana, ou se eu ficasse em casa à noite, eu ia estar trabalhando, porque era sempre assim. Aí eu comecei a sair pra ir pra casa da minha tia no fim de semana, então eu não ficava lá no fim de semana, e ele começou a não gostar disso. Então, o que que ele fez? Ele, primeiro, ele falou comigo que eu ia ter que começar a trabalhar mais cedo, ia ter que começar a trabalhar às seis da manhã. Depois, ele tinha colocado pra mim um computador lá no meu quarto, ele tirou o computador do quarto. E eu lembro que nessa época, igual eu falei, eu não ganhava muito, né? Eu fiquei bem assim... Foi muito difícil, porque eu não tinha dinheiro pra comprar um computador, então eu ia pra biblioteca, pra poder conversar com os meus pais e tal. E ao mesmo tempo, eu não queria contar pra eles, porque eu não queria preocupar. Então eu fiquei, né, uns três meses. Aí, até que eu não aguentei. Eu não aguentei porque ele era grosso comigo, e aí eu lembro que teve uma vez que eles viajaram, e aí ele, tipo assim, desligou o telefone da casa. Nossa, faltam as coisas assim. Até que um dia, eu falei com ele que eu não ia mais ficar, que eu não conseguia mais ficar lá na casa deles. Nisso eu tô esperando aquela minha resposta, né, do mestrado. O que que acontece? O meu curso de jornalismo é um curso em que a língua, você precisa de uma nota muito alta na prova de inglês, na prova de proficiência, que vai dizer qual o seu nível de inglês. Então, na verdade, naquela época, eu tinha feito inscrição pra um mestrado em comunicação organizacional. E aí, gente, eu precisava de 100 pontos em 120 no IELTS. E eu tirei 99. Isso mesmo, tirei 99. Aí eu pensei, bom, às vezes dá. No que eu tava lá na casa, eu recebi a resposta de que eu não tinha sido aceita no mestrado. E eu só conhecia mestrado, não sabia nada de college e tal. Até que uma amiga minha da igreja me falou dos colleges, que são escolas, alguns colleges, eles até têm bacharelado, mas geralmente os colleges são cursos de um ou dois anos, são cursos técnicos, mas eles têm um pouquinho, acho que um pouco mais de valor do que o curso técnico no Brasil. Tem muitas profissões aqui, no Canadá, que você, na verdade, nem precisa de um curso de nível universitário, que só você tendo college já é mais do que suficiente. Nessa aventura, eu comecei a procurar os colleges. E aí eu apliquei, fiz a inscrição, né, pra alguns. E eu lembro que tinha um, o mais engraçado é que, tipo assim, eu apliquei pra um que o curso chamava Broadcast Television Videography, que é o Humber College, em Toronto. E eu vi lá, Broadcast Television. Meu inglês nessa época era bom, mas assim, claro que hoje é muito melhor, né? Eu tinha morado seis meses no Canadá antes, com essa tia minha, e tinha dado aula de inglês no Brasil. Beleza, né, fui lá, apliquei pro Broadcast Television. Falei, nossa, nesse curso a gente deve aprender sobre TV. Eu já tinha feito curso de jornalismo no Brasil, bacharelado, mas eu queria muito conseguir trabalhar na área. Então eu pensei, nossa, eu vou aprender sobre como falar as coisas em inglês. Aí fiz inscrição pra esse college e fiz pra outros também. Só que esse, eu lembro que eles falaram, assim, que eles davam duas bolsas integrais por ano pra estudante internacional. Que uma vez que você fosse aceito, você recebia um formulário pra preencher e participar da seleção da bolsa. Aí eu fui aceita nesse college, fiz a inscrição pra bolsa. Aí eu vou contar dessa seleção que foi muito engraçada, porque eu recebi o formulário e o formulário era assim, escreve uma redação do porquê você deveria ganhar essa bolsa. Aí eu, tipo assim, gente, eu, tipo, eu preciso ganhar? Eu pensei. Eu preciso ganhar porque, imagina uma bolsa integral. O college custava, eu lembro, 14 mil dólares por ano. Aí eu, tipo, não, eu tenho que ganhar essa bolsa. Aí, gente, eu fiz uma coisa muito estranha, assim, meio que da minha cabeça. Eu fui no college porque eu queria conhecer o college, eu queria conhecer, às vezes, até o coordenador. Mas engraçado que isso é uma coisa super comum aqui. Até na América do Norte tem um dia que chama Open House, que as universidades e colleges abrem as portas pras pessoas irem, conhecerem, conversar com os coordenadores, professores. Só que eu nem sabia dessas coisas, né? Tipo assim, totalmente, assim, aleatório. Fui no college e esse curso que eu fiz, inscrição, era o primeiro ano do curso. E aí eu procurei lá o coordenador e tal, e aí ele me mostrou os estúdios, tinha estúdio de TV e tal. E eu fiquei assim, né, tal. Era a hora de escrever a redação que iria mudar minha vida. Por favor, né? Eu pensei. Aí eu tô assim, gente, o que eu vou escrever? Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou ser sincera. E eu fiz uma carta assim. Eu exatamente usei essas palavras. Eu falei, eu sei que tá todo mundo tentando achar a coisa certa pra escrever nessa carta. Mas eu vou só ser muito sincera. Eu sempre tive o sonho de estudar fora. Aí eu contei que desde a minha época de universidade, esse foi sempre o meu alvo. Então eu me preocupava muito com as minhas notas. E que eu tinha tido a oportunidade de ir no college. E que eu fiquei muito impressionada com as salas de aula, com a tecnologia e tal. Falei, gente, foi simplesmente isso. Tipo assim, eu fui super sincera. Imagina se eu falasse, ô, eu quero muito isso, sabe? Eu quero muito isso por que isso, por aquilo. Beleza, né? Mandei. Aí nisso, estou eu lá. De verdade, gente. Eu meio que... Eu pedi a minha prima que mora no Canadá, né? Ela, tipo, foi pra lá criança. Veio pra cá, na verdade, criança. Pra corrigir a carta pra mim. Tipo assim, no inglês e tal. E enquanto isso, eu tava lá na casa ainda. E não tinha falado ainda nada pra ninguém sobre o que eu estava vivendo na casa, né? Eu descobri que, tipo, que não era só uma coisa comigo. Que tinha até pessoas da família do dono, né? Da casa que tinham ido pra cuidar das crianças e não aguentaram ficar. Eu lembro que teve um dia que eu não aguentei mais. Nisso, eu tinha se dar aceito em um college. Não esse no Humber ainda. Num outro. Só que esse não tinha bolsa. E meu pai falou assim, A gente vai pegar o empréstimo pra te ajudar. O primeiro semestre do college eu te ajudo. Pra vocês verem, hein? Mas depois vai ter que ser por você. Eu, ah, beleza. Aí, nisso, chegou um dia. Que, tipo, se eu não aguentei mais. E aí, eu contei pros meus pais. E eu decidi que eu ia falar com o cara. Que eu devolveria pra ele o restante dos três meses da minha passagem. Que ele pagou minha passagem pra ir. Mas que eu não ficaria mais. Eu falei, olha, eu fiquei esse último mês até você achar alguém. Aí, no que eu falei, ele ficou tipo assim. Ele, como assim? Aí, eu falei que ele não tava me tratando bem. E aí, ele ficou meio que, tipo, o que você tá falando e tal? E a mulher dele meio que calada. Porque ela, tipo, meio que concordou, sabe? Ele falou assim, não, você não precisa ficar. Você pode ir embora na semana que vem. Alguma coisa assim. Aí, eu, ah, beleza. Aí, nisso, no outro dia, eu vi ele entrevistando babás. Aí, meio que a ficha caiu. Eu falei, gente, não tem emprego. Eu ia pra casa de uma amiga minha. Ela disse que eu podia ficar na casa dela. Eu falei, gente, não tem emprego. Como que eu vou começar esse college? Tipo assim, eu, meu Deus. Deu meio que um desespero. Aí, eu lembro que eu fui pro meu quarto. Que era, tipo, no sótão. Lá em cima. Eu sou uma pessoa que acredito, assim, muito em Deus. E eu lembro que eu fui, eu ajoelhei. Eu fiz uma oração. Eu falei assim, Deus, eu sei que eu quero muito isso. Foi sempre o meu sonho estudar fora. Mas, talvez, não seja o que é melhor pra mim. Eu te entrego isso. Eu te entrego. E, se não for pra ser, tudo bem. Sabe? Às vezes, a gente, né, pensa que vai ser feliz com uma coisa. E as coisas acontecem tão diferentes. Aí, eu fiz essa oração. Peguei meu computador pra olhar a internet. Não sei. Ah, é. Nisso, eu esqueci de contar. Voltando aí. Que eu falei que eu não tinha computador, né? Eu consegui comprar um computador usado. Tipo assim, nossa. Computador mó simplesinho, assim. Nem tinha Windows. Era... Ah, eu esqueci aquele outro programa. Um que é de graça. Não tinha nem instalado Windows e tal. E eu tinha comprado, então. Então, eu tinha esse laptop velhinho, assim. Nessas lojas que consertam, sabe? Eu tinha conseguido comprar esse computador. Aí, eu abri meu computador. Logo depois da oração, assim. E tinha um e-mail do Humber. Falando que... Até hoje eu me emociono. Que eu tinha ganhado a bolsa integral pra estudar dois anos. Eu não acreditei. Eu falei, não, mentira. Aí, eu chamei a dona da casa. A esposa, né? Do cara lá. Que ela era super gente boa. Eu pedi, lê aqui pra mim. É isso mesmo? Ela falou assim, é. É isso. Aí, eu lembro que eu liguei pra minha mãe. Minha mãe tava, tipo assim... Tava no hotel. Eles tavam viajando. E acho que eu não tava conseguindo falar com eles. Eu desesperada. Minha mãe, não. Vai lá nesse college pra ter certeza. Que é isso mesmo que você tá lendo e tal. Aí, eu fui lá, gente. Fui no outro dia. Eles confirmaram. É, você ganhou e tal. O que que acontece? Nessa época, eu tava com aquele vício, né? De visitante. E aí, o próximo passo, pra mim. Era conseguir o vício de estudo. Só. O que que acontece? Essa aqui no Canadá. Como, tipo assim... Eu recebi a notícia muito perto de começar o college. Eu lembro que eu fiz a minha inscrição pro visto. Naquela época, as coisas não eram como agora. Isso era 2008, né? Não eram tão rápidas. Então, o que que eu fiz? Eu mandei os meus documentos pro vício de visitante. Ó, de estudante. E eu falei assim, ah, eu quero... Deixa eu adiantar isso aqui pra eles. Olha o erro. Eu já vou fazer o exame médico. Porque todo mundo que vem como estudante precisa fazer o exame médico. Eu já vou fazer o exame médico. Aí, eu já mando pra eles. Que na hora que eles forem me pedir, já tá lá. Aquelas que acham que, né? Chega lá no consulado. Vai chegar meu exame. Eles vão saber onde colocar. Beleza. Aí, eu apliquei em julho. Se eu não me engano, fim de julho. E as aulas começavam em setembro. Eu consegui a vaga pra morar numa república. Da igreja que meus tios frequentavam. E aí, era super baratinho. E comecei o college. E meu visto não tinha chegado ainda. Eu vou tentar resumir. Porque a história é meio grande. Mas eu comecei o college sem o visto. Que não tinha problema. Porque eles estavam esperando o visto. Eu já tinha aplicado, né? E tal. Aí, eu consegui um emprego no campus. Que é uma coisa que eu sempre aconselho. Tente conseguir emprego no campus. Porque eles entendem muito que você é estudante. Sua prioridade é estudo. Só que a mulher falou assim comigo. Olha, eu vou te... Eu te dou esse emprego. Mas eu não posso te pagar. Enquanto você não tiver a vista de visitante. De estudante. Aí, só era setembro, né? Eu, ah, beleza. Não, tudo bem. Logo meu visto tá chegando, né? Tipo, rapidinho. Quando foi? Dezembro. Estava eu sem visto. Não tinha chegado. Aí, eu fui lá no escritório de estudante internacional. E a mulher, uma mulher super assim. Nada simpática. E falou comigo assim. Olha, você não pode estudar outro semestre sem o visto. Se o seu visto não chegar. Você perde sua bolsa. A sensibilidade em pessoa, né? Nessa época, as coisas ainda estavam piores pra mim. Por quê? No sentido de que eu não tinha... O meu visto de visitante já tinha inspirado. Mas quando você tá no país e você já aplicou pra outro visto, não tem problema. Você ficar esperando. A solução mais rápida era eu ir até o consulado do Canadá nos Estados Unidos. Porque você só pode aplicar pro visto de estudante fora do país. Então, era o mais rápido. Era eu, tipo, de Toronto até Buffalo, que era a cidade mais perto. Era cerca de, tipo, duas horas. Era muito fácil eu ir. Só que eu não podia ir mais. Porque meu visto tinha inspirado. Então, eu não podia sair do país. Se eu fosse mandar de novo tudo pelo correio, ia demorar mais de um mês. A mulher me deu essa bomba. Eu fui, liguei pro consulado. E falei, olha, eu tô esperando o meu visto desde setembro, não sei o quê e tal. Aí, me falaram assim, o seu processo foi arquivado por falta do exame médico. Eu... Oi? Como assim? Eu não mandei o exame. Eu mandei o exame. Gente, eu sei que eles falaram que eu tenho que começar tudo de novo. Aí, eu meio que desesperei. Aí, eu lembro que eu fui na sala do meu coordenador do curso. Aquele, lembra? Que eu visitei, que ele me mostrou e tal. Eu fui, na verdade, na sala dele com uma amiga que tinha que conversar com ele. Chegando lá, eu acho que ele percebeu que eu tava chateada e me perguntou. E eu contei toda a história pra ele. E ele tinha uma filha, que era mais ou menos da minha idade. Aí, nisso, eu esqueci de contar que aquela mulher simpática lá do Departamento de Estudantes Internacional. Falou comigo assim... E aí, como você vai fazer? Eu falei assim, ah, eu vou dar um jeito. Eu vou ver se eu consigo alguém pra ir pra mim nos Estados Unidos. Aí, ela falou assim, mas quem vai fazer isso por você? Aí, eu... Não sei, mas eu vou conseguir porque eu tenho muitos amigos. Aquela assim, né? Eu meio que falei só pra ela calar a boca, né? Mas eu... Quem que vai querer ir nos Estados Unidos pra mim aplicar pra esse visto? Aí, nisso, quando eu tava lá conversando com o meu coordenador, eu contei toda a história pra ele. E ele falou assim comigo, eu vou pra você. Eu tenho minha filha. É, por coincidência, ela tem uma amiga do México que tá vindo pra cá. E a gente vai... Já tinha que ir pra lá. E eu vou pra você no consulado. Ele foi pra mim. Eu lembro que ia ter uma nevasca. Ele foi um dia antes e dormiu num hotel pra não comprometer. E ele foi lá no consulado. E chegando lá, porque o que que acontece? Ele ia pra lá só aplicar pra mim, pra que fosse mais rápido. Então, ele ia chegar lá e entregar meus documentos. E o processo seria mais rápido por conta disso. Por conta da pessoa ir até lá. Só que ele me ligou no outro dia e falou assim, Eu tô com o seu visto. Eu quê? Como assim, seu visto? Tipo assim, né... Tô entendendo? Aí, eu fiquei super feliz. Consegui receber. Eu fiquei de setembro até dezembro trabalhando sem poder receber. Ficou tudo certinho. Terminei meu curso de dois anos em broadcast television. Que, na verdade, o que eu contei no início é que era um curso que eu achava que era uma coisa e era outra. Eu aprendi, na verdade, tudo o que acontece por trás das câmeras. Aprendi edição de áudio, edição de vídeo. As partes técnicas. Todos os trabalhos técnicos dentro de um estúdio de TV. E também tive aula de como escrever roteiro. Essas coisas. No final foi super legal. Porque é uma coisa que hoje me ajuda muito no meu trabalho. Mas só pra contar, tipo, a cereja do bolo dessa história toda. No fim do curso, eu recebi um prêmio. Na verdade, um reconhecimento. Por ser destaque. Que foi, na verdade, uma honra pra uma pessoa que começou a estudar inglês com 13 anos. Porque eu consegui uma bolsa pra estudar inglês. A mesma coisa. Sempre com muito esforço. E depois do meu curso, eu comecei a trabalhar na CTV, que é uma das TVs de Toronto. Mas a cereja do bolo é que eu voltei pro Brasil em 2012. Porque a minha irmã teve um problema de saúde. Fui visitar o meu coordenador no college alguns anos depois. E aí eu falei assim, nossa, Jamie, que estranho. Falei o nome dele, nem sei se pode. Mas acho que pode, né? Porque é pra uma coisa tão boa que ele fez por mim. Falei assim, nossa, que estranho, né? Eles te darem um visto. Aí ele me contou que quando ele foi lá no consulado pra mim pegar o visto. Ele perguntou se tinha alguma coisa que ele podia fazer pra acelerar o processo. E eles falaram assim pra ele. Você pode se responsabilizar por ela. Mas ela vai ser sua responsabilidade no Canadá. E nisso a gente se conhecia desde setembro, né? Então eram o quê? Quatro meses. Ele me conhecia como uma aluna. E ele disse que ele assinou um termo em que ele se responsabilizava por mim. E ele não me contou. Nem pra falar assim, ó, tô responsável por você, hein? Nada, gente. Então isso é pra dizer que, assim, que às vezes, né, são anjos que Deus coloca na nossa vida. E foi um período muito difícil pra mim no sentido de eu trabalhava e estudava. O college que é muito apertado, mas eu conseguia o trabalho no campus. E com aquele dinheirinho ali eu me mantinha. Meus pais me ajudavam com os 400 dólares por mês. Que era para pagar o quarto que eu alugava na República da Igreja. E aí eu trabalhava no college e o dinheiro que eu ganhava era pra comprar pra alimentação, né, transporte, esse tipo de coisa. Mas é só pra dizer essa história, que pra mim é uma história de muitos milagres e de determinação. Que não desista. Não desista porque eu nunca imaginava que eu faria college no Canadá e depois faria o mestrado no Canadá. Uma pessoa que começou a estudar inglês já bem mais velha, que nunca teve condição e as duas vezes com bolsa. Se vocês quiserem saber mais da minha história, eu e a minha irmã, a gente tem um canal, né, vou ali e volto, em que a gente conta da nossa experiência. Porque a minha irmã também fez o mestrado na Bélgica e a gente sempre sem dinheiro. Inclusive a gente vai começar com mentorias pra poder ajudar pessoas que têm esse sonho de estudar fora, mas não sabe onde encontrar a bolsa, porque a gente teve que caçar esses sites, entender como que funciona o sistema pra poder encontrar onde acha a bolsa, como acha a bolsa, como se vira aqui, como se vira ali. Eu só queria dizer que nada é impossível, gente. Quando você tem um sonho, né, eu tinha esse sonho e consegui, graças a Deus, realizar. Não é fácil, mesmo você conseguindo bolsa, tem todos os outros desafios. Mas claro que a bolsa é a forma de ajudar a realizar esse sonho. Acho que eu já falei demais, mas acho que era só isso mesmo. Eu queria compartilhar essa história que muita gente fala assim, ah, você tem que escrever um livro. É uma história que eu espero poder inspirar outras pessoas a não desistir. Quem quiser, vai lá no nosso canal, vou ali e volto, me segue no Instagram, barbara.doro, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês logo. Tchau! Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajuda esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto, quero participar do Storytime, que eu vou te responder explicando como que funciona pra você ver aqui no canal, contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma